Os ambientes da estrutura do aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em governador Valadares, receberam a visita de uma comitiva do governo federal. Entre os integrantes, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ele que aparece na imagem aí. Além disso, o local passou por uma vistoria. A gente comentou isso aqui ontem, né? E agora tem a reportagem completa aqui sobre o assunto no telão. Pode balançar. A visita dos articuladores do governo federal e do Senado, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos, veio para adiantar as interlocuções que prometem solucionar o impasse antigo em governador Valadares, a revitalização e a ampliação do aeroporto Coronel Altino Machado. O ministro anunciou que as obras serão retomadas em breve e devem chegar a 70 milhões de reais, sem contrapartida do município. O representante do governo federal anunciou também a devolução do aeroporto para a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. E a partir disso, com o apoio do senador, dos deputados aqui, nós vamos fazer com recursos do FENAC, que é o Fundo da Aviação. A ideia é que se tiver com o projeto todo correto, a gente comece a licitação da obra até o final desse ano. Márcio França afirmou que a iniciativa faz parte de um programa do governo federal que pretende reformar e construir 28 novos aeroportos no país só neste ano. Nesta fase, aeroportos regionais de vários estados estão sendo avaliados para receber as melhorias, bancadas por um fundo montado com a renda dos 70 terminais que foram vendidos para a iniciativa privada e pública de outros países nos últimos anos no Brasil. O ministro disse que, além de abrir a janela para novas empresas de aviação, as obras impulsionarão o desenvolvimento regional e o mercado de trabalho interno. É uma obra de peso, já tem um aeroporto aqui que tem capacidade de receber voos maiores. O que não tem atualmente são as empresas. O presidente Lula pediu 100 novos aeroportos, esse será um desses 100 novos aeroportos para aviação regional. Os voos internacionais dependem sempre de passageiros. Geralmente se faz através de hub. Você vai de um aeroporto regional até um aeroporto numa capital e dali você vai para o exterior. Mas nada impede de ter voo internacional. É conforme a demanda que surge. A ideia é que os voos de todas as companhias brasileiras voltem para cá. Ainda esse ano, nós deveremos ter uma nova empresa chegando ao Brasil que faz um modelo low cost e são voos muito mais baratos. O senador Carlos Viana disse que a decisão é fruto de uma articulação entre poderes. O Senado ajuda com os recursos. Nós podemos, desde o início, colocar aqui com o ministro Márcio França a liberação no orçamento dentro do fundo. E o compromisso é de nós também termos do ministério as licenças necessárias porque não é um projeto simples, é algo demorado em termos de aviação para que no segundo semestre o aeroporto esteja novamente em obras. E se Deus quiser, pelo menos em 24, 48, 24 meses, a gente ter o aeroporto totalmente entregue à população. Se não for essa união, se não tivesse a soma de esforço, não acontece. Porque a gente costuma falar que em Brasília não falta recurso. Às vezes tem que faltar uma interlocução política adequada, um alinhamento político junto com os atores da região, para poder ninguém se sentir excluído. Então, assim, com coletividade, com trabalho, com união, a gente consegue fazer muito pela cidade e pela região. A ampliação do aeroporto foi paralisada em 2020, quando a construtora responsável abandonou as obras, alegando inviabilidade de execução por orçamento já defasado. De acordo com as autoridades, no dia 6 de julho, representantes da Infraero vêm oficialmente a governador Valadares para oficializar a devolução. A expectativa é que o processo de licitação para as novas obras seja começado até no segundo semestre deste ano. Dia 6 de julho eles estão vindo aqui, já é um passo para essa assunção do aeroporto. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, a Prefeitura interessa o aeroporto em operação para a nossa cidade e região. Mas nós não temos a expertise de gerenciar o aeroporto, como a Infraero tem no Brasil todo. No passado, ela não interessava, agora demonstrou interesse. E nós temos o interesse de devolver para a Infraero, para que ela toque o aeroporto e traga concorrentes aqui, e a gente tenha um preço acessível. Acho que esse que é o grande, é trazer conforto para a população, para o usuário e, principalmente, o melhor preço de passagem.